Por isso que eu vi Aonde é essa? Birimbau tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, ouvi O tambor tocou, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu sou homem da noite Dono da madrugada Tenho as sete chaves Da encruzilhada Birimbau tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Eu venho na paz Aperto sua mão Mas minha navalha Resolve a traição Birimbau tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Cheguei no terreiro Pra comemorar Mas se o tempo vira Eu também posso virar Birimbau tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi Birimbau tocou, ouvi O tambor bateu, desci Falaram meu nome Por isso que eu vi E por isso que eu vi